Estamos de volta com o Alpha Channel News. O Alphaville Tênis Clube costuma promover saídas culturais. Desta vez será para assistir o musical da Broadway, Wicked, a história não contada das bruxas de Oz, que após sete anos volta aos palcos no Brasil. O encontro está marcado para o dia 6 de maio. Mais informações no Departamento Social do ATC.